Salve galera, estou aqui com o Lucas Rosa, irmão, satisfação estar de novo com você aí? A gente está com a ira, agora a banda começa a tocar diferente, porque o Lucas vai estar conduzindo. A gente vai ter o trabalho de figuração dos treinadores do Confiança e quem vai estar fazendo todo o trabalho de proteção é o dono. Não adianta o treinador fazer tudo e o dono não saber manusear. Então é importantíssimo que o dono tenha o controle, que ele tenha todo o domínio sobre o cão para que ele possa, numa situação de rua, uma situação real, estar fazendo o trabalho de uma forma totalmente equilibrada. É muito importante, antes do trabalho de proteção, o condutor fazer exercícios de obediência para manifestar autoridade. Mesmo porque é levantado o estilo do cão, há um máximo no trabalho de proteção e com o trabalho de obediência fica mais fácil para ter o controle. Pessoal, é importante o trabalho de proteção, usar uma coleira para que o cão, ele for à frente, na hora que ele trabalhar, sua posição de ataque, ele tenha uma coleira larga e não cause nenhum estímulo negativo. Ao mesmo tempo, eu coloco de backup aqui o colar, junto com o mosquetão, que se por acaso der um acidente, a gente fica mais garantido. Então vamos lá, Lucas, pode descartar essa guia unificada, pode deixar aí no chão. Vai passar a guia, perna esquerda à frente, perna direita sem flexionada, passa a primeira pegada com a mão direita e outra segura do lado. E aí, o trabalho agora é com os figurantes. O figurante, ele tem uma função primordial na parte de proteção, porque ele que levanta e faz todo o alicerce e toda a evolução do cão. Lembrando que o bom figurante, ele sempre perde para o cão. Não é aquele figurante que chega, dando uma pressão e quebra o cão. Não, ele é gradativamente, né? É step by step. Isso vai crescendo de uma forma gradativa e o feeling do condutor junto com o figurante que vai fazer o cão, teu coração forte. Não, 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 não. O que acontece aqui? Quando a Ira abriu o latido, a gratificação foi para uma mordida. A gente está trabalhando com mordida colocada, a gente trabalha com várias mordidas nas axilas, né? Quando for frontal e quando for de costas, vale o trapézio ou tríceps. Então, é passo a passo. Essa foi uma mordida que a gente está induzindo ela a morder nas axilas. Agora já é uma outra etapa e aí vai evoluindo o quê? Um trabalho de mordida mais contundente, com pré-molar, um ataque onde o cachorro possa ter rapidez e agilidade e ao mesmo tempo que eles saibam onde ele tem que morder. Não posso fazer carinho nele, não? Não posso fazer carinho nele, não? 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 Então vou embora, senhor. Ai, ai, ai. Pode segurar aqui. Ai, ai, ai. Aí ajuda agora ela a tracionar para trás. Ajuda ela a tracionar para trás. Ajuda bem na ponta. Pessoal, aqui você está trabalhando a mordida dela, que ela consiga morder com pré-molar, tá? Então é importante, ela é uma cadela que é uma cadela jovem ainda, é importante que ela tenha esse coração valente. Então, Matheus está trabalhando o quê? O funcionamento para ela tentar encaixar cada vez mais aí. Quando ela encaixar, ela vai ganhar. Puxa agora ela e sai com tanto carinho. Agora é um voltinho da vitória, voltinho da vitória, sai correndo. Bastante festa. Dá carinho, dá carinho. Dá carinho para ela. Isso. Coloque ela no senta, Lucas, e no deita. Vai no platz. Pessoal, a gente já coloca o cão já no deita, ele está em alemão, platz, para quê? Para desarmar o cão. Agora, a gente termina esse trabalho de hoje com ela descanalizada. Você viu ali que o figurante checou o equipamento, ela mordeu, logo largou e foi. E a gente tem que respeitar a idade do cão. Não adianta você pegar um cão e trabalhar de uma forma muito, muito, muito agressiva para depois não ter controle. Está de parabéns, Lucas. Sua evolução está sendo muito boa. Eu acredito que com o tempo, com o tempo, ela vai atingir o que você quer. Uma cadela que possa estar fazendo sua guarda ostensiva. Eu sei que a casa onde você vai mudar é uma casa de um terreno muito grande. E você precisa de uma caixão de agilidade acima da média. Vamos que vamos. Valeu, obrigado.